Olá galera, eu sou a Troy, bem-vindos ao nosso canal, eu estou aqui no Eco Parque de Chapecó Hoje eu falarei sobre a Vanessa e o Otaviano do canal Vivendo o Mundo Afora Para quem não sabe, aqui eu falo sobre viagens, camping, minimalismo, sobrevivencialismo E eu também comento sobre os principais canais de viagens do Brasil Ou seja, eu comento sobre os projetos dos viajantes aqui Então hoje eu falarei sobre o canal Vivendo o Mundo Afora Hoje eu estou um pouco preocupado, eu tenho que ir para o parque para dormir Para quem não sabe, eu estou dormindo no mato O canal Atroi está em modo de sobrevivencialismo real Então eu estou dormindo no mato mesmo, literalmente Então hoje, a semana inteira foi de sol Hoje é dia 17 de junho A semana foi de sol, porém hoje, sexta-feira, choveu bastante E eu tenho que ir para o mato dormir, para o camping dormir Aí eu estou pensando, quando eu chegar lá, provavelmente vai chover mais Vai chover mais E aí eu só estou com o meu saco de dormir Levaram a minha barraca de camping Eu tinha escondido a minha barraca de camping lá Barraca da Lator Hike, duas pessoas caríssimas Mais de mil reais que eu paguei nela E o meu colchão térmico da Guepardo, que eu paguei 300 reais Então você tem muito dinheiro ali Levaram tudo E agora eu só estou com o meu saco de dormir E o tempo está instável, querendo chover E eu falei, bom Quando eu chegar lá, provavelmente vai chover E aí eu vou estar encrencado Vou estar encrencado Aí eu estou pensando aqui o que eu vou fazer Estou pensando o que eu vou fazer Bom, eu só sei que eu tenho que ir comprar uma lona Então eu vou deixar meu pix aqui na descrição Se alguém quiser doar um valor para eu comprar uma lona Por quê? Porque uma lona pequena eu posso cobrir o saco de dormir E assim eu não vou molhar o saco de dormir E também não vou me molhar Então essa é uma estratégia que eu estou querendo fazer Graças a Deus, hoje eu me alimentei muito bem Estou tomando um leite condensado aqui O leite condensado, ele me ajuda a me aquecer O alimento também, o almoço que eu digeri Foi bem generoso Comi bastante Então o que esquenta, na verdade galera Não é nem essas roupas aqui O que esquenta é o alimento, é a comida A comida ela gera energia E a energia ela esquenta seu corpo Isso aqui claro, obviamente ajuda e muito Ela contribui Mas o que esquenta de verdade é o alimento Isso aqui é um complemento importante Mas o alimento é bem importante também Então eu tenho que comprar essa lona aí e tal Leite moça é muito bom Eu tenho que comprar essa lona Pois aí se chover Eu boto a lona em cima do saco de dormir Vai molhar de qualquer forma Mas vai minimizar aí Os danos, né Vai ficar menos encharcado o saco de dormir Então é isso galera Vamos ver o que vai dar aí Hoje eu falarei sobre o canal Vivendo o mundo afora Da Vanessa E do Otaviano E o título deste vídeo chama-se A revolução Não, melhor A evolução De um sorriso Revolução Evolução Tem uma certa semelhança Mas elas são diferentes A revolução É uma mudança A revolução É uma mudança radical É uma mudança rápida Repetida Em um curto período Em um curto prazo A evolução É uma mudança Já que ocorre ao longo do tempo Ela já é mais demorada Ela demora mais E pra quem acompanha o canal Vivendo o mundo afora Percebe essa mudança Mas É o ciclo da vida Não é uma crítica Nada disso Pelo contrário Eu acho que Eu Eu sou a pessoa que eu Desejo o melhor Tudo de bom Para o Vivendo o mundo afora Eu Sou muito grato Pela contribuição Que eles nos deram Aqueles Que eles proporcionaram A nós Em termos de conhecimento Sobre viagens Sobre experiência de vida Então Na minha concepção Na minha visão O canal Vivendo o mundo afora Já é Um canal Consagrado De renome O que eles Já Nos proporcionaram Em termos de conhecimento Já é uma coisa assim Que Já é louvável Já é algo Que nós já devemos Ser grato A eles por isso Então não é uma crítica Nada disso Pelo contrário É uma admiração Ou seja É uma admiração Pelos trabalhos Que eles já realizaram Que eles já Nos apresentaram Aqui Na plataforma Então Parabéns Otaviano Parabéns Vanessa De coração O canal Atroen Para quem não sabe O canal Atroen Galera Ele nasceu Da seguinte forma Vou falar brevemente Como que nasceu O canal Atroen Bem de forma Bem sucinta Bem resumida Mesmo Por que que o canal Atroen Nasceu Ele nasceu Porque Eu assisti a uma live Do Alfredo Souza Do Diário de Motocilheiro Aí o Alfredo falou Vou começar a bloquear Alguns participantes Aqui Eu não tinha feito Nenhum comentário Na live Nada disso Mas aquilo ali Me preocupou Falei Opa Se eu comentar aqui Eu corro o risco De ser bloqueado Mas eu entendo A visão do Alfredo Realmente tem muitas Pessoas desagradáveis Né Né Que Enfim Ficam fazendo Comentários Desnecessários Ofensivos Né E o Alfredo falou Vou começar a bloquear Quando ele falou isso Eu falei Opa Então não vou mais comentar aqui Sabe o que que eu vou fazer Eu vou criar um canal E lá Ninguém vai poder Me bloquear Assim né É Chegar e bloquear Né E aí Claro Pode tomar outras Medidas Caso Seja Se eu cometer Alguma falha Né O que eu não vejo Que eu estou cometendo Né Estou apenas exercendo O meu direito aqui De comentar O meu direito De liberdade De expressão E De pensamento Mas mesmo assim Caso Ocorra uma crítica Sobre Alguma pessoa Sobre alguém Será uma crítica Muito respeitosa Jamais eu vou Ser deselegante Ofender Ser vulgar Nada disso O objetivo do canal A Try É Mesmo Querendo fazer Alguma crítica Que essa crítica Seja feita De forma Respeitosa Independentemente Da pessoa Independentemente De quem Seja Então É isso aí Pois eu entendo Que nós vivemos Em uma sociedade E em uma sociedade Nós temos Que tomar cuidado Com as nossas ações Com os nossos pensamentos Pois nós vivemos Em uma comunidade Enfim Então foi isso Eu criei o canal A Try Com esse objetivo Para que aqui Eu pudesse comentar Sobre os viajantes Sobre os projetos deles Então é por isso Que eu comento Sobre o Alfredo Souza Vivendo o Mundo afora O Mundo Sem Fim Elias Etiminiak E tal Ou seja Os principais canais De viagens Do Brasil Claro que alguns deles Não gostam Do meu canal Mas enfim Ai cara Está muito frio Galera Detalhe importante Eu também estou preocupado Eu falei do Saco de dormir Do acampamento Mas a preocupação Também É que neste fim de semana Dia 18 e 19 Aqui Em Chapecó Em Santa Catarina Vai estar em escala negativa Vai bater zero grau Zero grau bonito E ai eu vou estar Em um tempo chuvoso Com um saco de dormir Dentro do mato Em escala negativa É galera Está vendo? E é É assim Eu vou ser sincero Eu gostaria muito De filmar Eu acho que Eu estou muito Triste Por eu não poder Divulgar Esses detalhes Do camping Pois Por que? Porque é um parque E ali próximo Tem algumas residências Muitas pessoas Ali Claro Tem alguns pontos Escuros Tal Mas ali Se eu acender Uma luz Vai chamar atenção E quando alguém Perceber a luz Eles vão ficar intrigados O que que tem ali? Opa Tem alguma coisa ali Vamos lá Ver o que é E ai você não sabe Quem você vai atrair Se são pessoas boas Ou pessoas Com índole duvidosa Então se torna Uma situação de risco Então por isso Que eu não gravo Mas eu estou muito triste Por eu não poder gravar Mas eu não sei Se um dia eu consertar Minha moto Eu posso ir para um lugar Para um mato Mais distante Lá eu vou poder gravar À vontade Porque eu também Não quero Que as pessoas Fiquem imaginando Que eu estou inventando Uma história Isso daí não é verdade É verdade Eu estou morando No mato mesmo Em uma praça Em um parque Aqui em Chapecó Não estou inventando Nenhuma história É real Mas enfim Se eu conseguir Arrumar a moto direitinha Ela ficar toda certinha De repente eu pego Vou dormir em tal lugar Hoje lá Vou poder gravar Vou filmar Tudo direitinho Vamos ver Galera Desculpa a enrolação do vídeo Sei que está ficando Meio enrolado Talvez Mas vamos lá Vamos falar da evolução Da evolução do sorriso O que eu estou querendo dizer Com isso galera Eu acompanho Os canais De viagens E entre eles Está aí O Vivendo o Mundo Afora E eu acompanho Eles há bastante tempo E eu percebi Essa mudança Essa evolução Essa revolução Não Essa evolução Isso é o ciclo Da vida É o ciclo natural Da vida Estamos dentro Desse ciclo As pessoas Elas crescem Elas vivem Elas amadurem Elas mudam Não é galera Então Por isso que eu falei Não é nenhuma crítica É um processo É um ciclo natural Da vida Hoje Eu vejo Um Otaviano E uma Vanessa Mais maduros Então Por isso que eu Tive a ideia Deste título Deste vídeo Da evolução De um sorriso Porque Há algum tempo atrás Eles eram muito jovens E ali E ali Naturalmente Os jovens Brincam Se diversos Riem Aproveita bem A vida E naquela época Eles brincavam Eles corriam Eles faziam brincadeiras E hoje Eu percebo Um Vivendo o mundo Afora Uma Vanessa E um Otaviano Mais sérios Então se você perceber Hoje Eles estão Mais centrados Mais sérios Eu acho Que isso é em razão Da Da dimensão Do projeto Que eles estão Assumindo Que eles estão Executando É um projeto Muito sério De muita Responsabilidade Mas é claro Que com essa Responsabilidade Naturalmente Veio aí Esse amadurecimento Então Eu até Prefiro que seja assim Que é uma coisa Natural da vida Essa mudança Esse amadurecimento E é isso aí Se tratam agora De um casal Com uma certa bagagem Com uma certa experiência Então Consequentemente Naturalmente Essas mudanças Alcorro Não estou Falando isso Para que Será que eles têm Que ficar rindo agora Não Nada disso Eu quero mais É que eles sejam O que eles quiserem ser Do jeito que eles quiserem ser De acordo Os seus instintos E os seus princípios Que isso seja natural Se esse amadurecimento Está vindo É legal É bonita Você ver A evolução A mudança A vida prosperando A vida passando Pelas suas fases E eu não estou dizendo Só do vivendo O mundo afora Todos nós Todos os seres humanos Todos os seres vivos Passam por mudanças Passam Pelo amadurecimento Da vida Então hoje Se você analisar Os vídeos deles Eles vão estar mais sérios Menos 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 brincalhão Mas Mas o trabalho deles Continuou ainda Muito interessante Eles estão bem mais sérios E eu até curto Acho legal Agora Você vê que são pessoas É como Eles estão conduzindo Um projeto muito sério E um projeto De muita responsabilidade Um projeto muito bonito Então Porque ao longo da vida Quando você atinge Um certo patamar da vida Ocorre o chamado balanço Quando você está A um certo nível Da sua vida Vem o balanço O que é o balanço? É o que você faz É uma retrospectiva Da sua vida Você analisa Tudo o que você já fez Na sua vida Tudo o que você já conquistou Tudo o que você já teve As lágrimas As alegrias Os momentos bons Os momentos ruins Você faz um balanço Do que você já passou Do que você já conquistou E é isso que está Que vai ocorrer Convivendo o mundo afora Ao longo de suas vidas Eles vão Coletando dados Informações Do passado Das suas experiências E aí Isso vai Tornando a vida deles Interessante Então é isso galera Eu não quero alongar muito Este vídeo Já está ficando longo O objetivo deste vídeo O intuito deste vídeo Na verdade É falar Sobre essa mudança Que eu percebi Mas é uma mudança Muito bonita É o ciclo natural Da vida São dois jovens Que antes Estavam nas casas Dos 25 E hoje Estão mais maduros E isso é a vida A vida em si Ela tem a sua Beleza própria Então É bom você Acompanhar Analisar Essas mudanças Então é muito interessante Então é isso galera Vou encerrando por aqui Vivendo o mundo afora Vanessa Otaviano Parabéns pelo projeto De vocês Vocês estão indo Muito bem O canal de vocês Está um sucesso E eu desejo Muita paz Alegria E muita prosperidade Para vocês E todas As suas famílias Está ok? Um forte abraço Fiquem com Deus Eu Atray Vou enviar esse vídeo Para vocês E logo em seguida Eu vou para o parque E seja o que Deus quiser Hoje eu vou ver Como que vai ser Lá no parque Provavelmente Vai ser difícil Essa noite Mas O que tiver que vir Que venha O canal Atray É isso aí É um canal De viagem Camping Minimalismo E sobrevivência Valeu galera Fiquem com Deus Um forte abraço Vou deixar meu pix Aqui na descrição Caso vocês queiram pagar Um almoço Para mim Um café Ok? Um grande abraço E a gente se vê em breve Valeu galera Fui Tchau